Quanto quiseres Olá a todos Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Titus E para hoje o que a gente vai fazer? Ok Bem vindos a mais um vídeo pessoal Pronto sei lá pelo menos hoje já começou o vídeo Já é um começo Pronto já está a evoluir Hoje vamos a fazer o seguinte ginásio Vamos começar pelo ginásio E vamos fazer progresso de história a seguir Porque tem bastante história entre este ginásio e o outro Então vamos dividir entre este episódio E o outro a história Porque o objetivo é cada episódio ser um ginásio Então pronto estamos no sexto ginásio Então já estamos bem perto do fim Mais Tipo são oito ginásios Vamos para o sexto já Estamos a chegar a fase final do jogo Mas antes da gente continuar Vamos a fazer uma atualização de equipa A qual eu organizei o ecrã Para ter os pares como são Ou seja cada um está no O seu respectivo par no mesmo sítio E também estão no layout obviamente Mas pronto Temos os iniciais O treco e o Horan estão super OP Para este ginásio Demasiado fortes Temos um novo par aqui que é o Kraken e o Gerards Os quais a gente apanhou Entre episódios Vamos à ruta de surf Por baixo da praia Que é a ruta 109 Está ali E pronto se apanhamos este par E a gente não coloca o nome nele Não tu não colocaste-se eu coloquei Eu pus Kraken Tu é que não sabias o que pôr nele E eu disse Te deixa estar assim E tu deixaste estar assim Pronto Mas Basicamente eu já tinha um Gerards Então eu não podia apanhar um Gerards Então o que aconteceu Foi que eu apanhei um Tentacool E ela ficou com o Gerards Ao pescar A pesca Pronto Então foi o melhor par possível mesmo Não importa usar o Kraken Ele é decentemente bom Então eu aceito Depois temos um par dos Elétricos Ela tem o Faísca Eu tenho negativo E ela apanhou a Mega Stone Do Faísca Na ruta da bicicleta Que não me lembro agora qual é que é a ruta Mas acho que é a ruta onde o apanhamos É o 110 Ah sim Tinha lá a Magnetricita Ah já lembro Então ela apanhou a Mega Stone E já tem Temos o Wally com o bichim Como sempre Temos o Bro com o Latias Na equipa E temos o One Up com o Tai Pronto Por que não é do meu Latias? Porque tu decidiste também não pôr nome Tu é que andas a faltar à regra de não te pôr nome Tens dois sem mudar o nome Mas pronto Eu não me vou meter nisso Tu é que sabes o jogo é teu Ah não eu coloquei sim O nome dela é Latias Que maneira é de estragar um lendário Meu Deus Ok Eu to a brincar Meu Deus Que maneira é de estragar um lendário Latias Imagina Ela a dizer Latias Bom O ginásio é por aqui É nesta casinha do meio Deschamos aqui Ele falou nesta casinha Não é para descer Tens que descer E ok Se não me engano Ah é um obstáculo invisível Ok então nós temos mesmo que ir Ao outro lado da cidade primeiro Temos que ir até com o Steven Ah então nós vamos conseguir já a Mega Stone Antes do ginásio Possivelmente Eu já passei por aqui Sem querer Estava a explorar a cidade A mostrar a Alu E o Steven Falou-me aquilo que lhe falou agora Então pronto Ok então aqui temos Encounter novo E também treinadores Mas pronto Ah ok tu vais a fazer treinador até também Pronto que assim Dá para fazer um corte limpo da luta Se isto não for interessante Ah sim se queres faz um encounter Vai força Faz um encounter Faz um encounter A ver o que é que consegues Um Gloom Pera tu não tens Gloom Nem Audition Nem nada Não tens Então é esse o teu encounter Faz a ver o que é que eu consigo Dá-me um Absol Dá-me um Absol Não rolai Nuno Pera já tenho Se eu tenho Ok já tenho Ele aguenta um gol Uh O Mega Agotar talvez aguente Como é que Agotar é mais fraquinho Agora Ya aguenta aí bem Pronto tem cuidado Aguenta bem Oh não É uma Horde Battle Oh não Pera já tenho Odis Eu não tenho Odis E agora Ah eu não Pera mas tu tens o Gloom Eu não posso apanhar É verdade Posso escapar sim Uh Isso é tão chato É que matar todos e deixar um E depois apanha-lo Meu Deus Ok jogo Dá-me outra coisa Ah Tem que haver aqui outros pokémons Eu tenho a certeza de que há outros pokémons aqui Oh meu Deus Acolhei Boa tens o Gloom Ok Também tenho o Gloom Isto é a ruta 120 certo Eu tenho que apontar isso É 120 120 Vou pôr aqui 120 E tu tens o Gloom Pronto é onde planta caso o teu inicial morra É um Hembra Hembra Ok Ok A ver se eu consigo Ah Vê se vais a pôr o nome desta vez Vê se vais a pôr o nome Vou colocar A ver Vê se ela vai pôr o nome Ah Opa vai lá meu Olha Tropius Ok Ok É isto até que há um par bastante equilibrado em si Porque são os dois de planta Então eu aceito É verdade Tropius Ok Pronto Ah Agora eu não sei Eu não posso atacar este gajo Eu vou experimentar uma outra bola Chama ele de Ido 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 She's going to follow you three times You can't care of the point Desculpa Desculpa No way Ido Ido Because He was Ido Por que não dás o nome de uma flor? Tipo Tulipa É tipo Plume? É Vale Plume, sim Mas sei lá, o nome de flor mesmo, aleatória Tulipa ou Rosa As Tulipas são? Rosa Mesmo, sei lá Não, vou chamar de... Já sei, e eu fui lembrar de uma coisa de Portugal já há muitos anos Meu Deus, era horrível essa série Floribela Nunca viste falar disso Floribela e Florisbella Não, Floribela Não, acho que é Floribela Sei lá Não, mas sim, pronto Então Rosa só, Rosa é um nome bom, é feminino E Floripa? Põe o que tu quiseste, despacha-te com o nome É para a gente fazer a história Lu, estou à tua espera Pronto, a Floris, já está Vem aqui para baixo Para baixo, meu Deus, eu disse para baixo e tu vais para o lado Por quê? Por ali Ai, não posso baixar Ai meu Deus Pera aqui que tem um objeto Olha Pensa deus Meu Deus Lu Cadê? É para baixo Era o que eu queria Por isso que eu disse, eu quero um Upsol Mas pronto O jogo não quis dar um Upsol Eu não sei Agora sei Agora sei Ok, agora ele dá-me Será que eu aguento? Será que ele me vai dar a Megastone? Aí está! Blaze Ignite Ho ho, o meu inicial é broken agora Toma! Vamos a pôr-lhe já, é isso? Ok Muito bom Agora é que o jogo vai ficar fácil Eu obtive um detector dela Ok, boa Eu acho Septilita Septilita Ok Obrigada Já está Já puse a Megastone no meu inicial Eu vou lá lutar para trás Não vou lutar com este treinador Por quê? Não sinto que precisa disso Não quer perder o tempo Eu quero fazer o ginásio Quero fazer progresso Quero avançar O que você fez? Você estava com o objeto Mega? Sim, claro Septilita Dar E das a ele Pronto Assim tens a opção de fazer Mega Evolução durante a luta Apesar de que Pronto, vai Vai voltar para trás Possibilidade, claro Possibilidade Ai, caramba Agora aqui, o Pokémon Invisível A gente interactua com isto Ele usa os óculos e Oh! Ele encontrará-me Ah! Agora luta? Não, luta Pronto E temos um movimento aqui atrás do ginásio Como é? Que é o Grassknot É boa E como é que faz para usar o objeto? Carrega não é Por isso que eu disse Entra, é a tuas Já está Olá, bichinhos Está bem à frente Ok, eu vou usar neste ginásio São Pokémon voador Como é que você vai abrir? Eu vou tentar usar o negativo Se isto ficar muito negativo Pronto O positivo Mas pronto Vamos tentar O voador Tu tens o elétrico Qual que é o elétrico? Qual que é o elétrico? Tem Mega e tudo O Faísca Esse Faísca vai ficar monstro É verdade Ela basicamente Não sei Vai ser uma brincadeira chinesa para ela Não sei Eu vou e pego A única coisa A única coisa que vai decidir Quem acaba primeiro É o puzzle O que é? Ah, é brincadeira desse? Ok É ver se ela consegue fazer o puzzle primeiro que eu Eu vi que sei porquê Tem que seguir Ok, Skarmory Vamos ficar com negativo Bora Eu sei que este Pokémon Vai ser muito fraco Porque é Liga Pokémon E coisas assim Mas Tem que tentar usar Aí vai Mega Shinka Está brutal Isso é um monstro Isso é um monstro Já dá igual o que te ponham pela frente no ginásio Ele estando assim Ele vai matar tudo Derrotar tudo Olha o Gerard quer aprender Ciclone O que você acha? Não, acho que não Então acho que não também Não faz falta Ciclone É muito fraco Não vai muito rápido Que eu estou... Assim eu não vejo Despacha-te Espera aí Porquê que não usas o T-Espaço Que é muito mais potência? Eu ia perguntar quais os dois caras O T-Espaço é melhor Sabia que tem que ser Olha lá Ele sobrou o cão Sobrou o cão divino É porque ele tem habilidade? Não viste a habilidade aparecendo no ecrã? Menino? Não sei Ai meu Deus Claro que não Apareceu alguma coisa? É assim Olha só Olha só Olha só né Veres o meu jogo Eu também Eu também Eu também Eu também Olá menina Ok Olá menino Ah menino Domingueira 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 Onde é que está a sabadeira? Esse foi muito mal Não faz mal Ele mesmo sem Mega Devia de ser capaz de destruir Sinceramente O Mega é mais para líder de ginásio Para não teres mesmo nenhum problema Ok se fez assim Sim Pumba Alipa Este ginásio é uma brincadeira Literal este ginásio não vai ser um desafio nenhum Isto não vai ser o destaque do vídeo de hoje pessoal Duvido muito mesmo O destaque do vídeo de hoje vai ser alguma luta contra o Team Magma ou Team Aqua E Fala engraçado porque no Masters estão a destacar bastante a 3ª geração com o Team Magma e o Team Aqua E nós estamos a fazer o Soul Link Uuuuuh De esta mesma geração Não estava pensado Olha a água e Nada E o voador é ainda mais fraco Ou seja É se morre com qualquer coisa Fizem um movimento mais fraco Ok aqui é que temos o puzzle mais Eu acho que no antigo era mais complicado Eles fizeram até os puzzles muito mais fáceis neste jogo Então vou tentar não olhar Mas pronto Ok Discharge Segar podia ter usado Electro Ball mesmo Este também é diferente Mas pronto Ei Wally no nível 40 Anitólogo Ele é um anitólogo Sabia? Ah é? Olha só Acabais de descobrir uma profissão Ok não não é para todo mas Pronto já está Estou na liderança de ginásio Ela está a desfrutar do vento O que é Clonotipo? Não sei Vê Vê o que é que faz isso Qual é o tipo Qual é o tipo de Pokémon pelo mesmo tipo que o do Objetivo Ok não Isso não precisas disso Isso não é útil Isso não é nada Nada útil mesmo Ok Acabamos nós Se quiser esperar Líder de ginásio Eu vou abrandar o meu jogo Pronto Não te preocupes Eu abrando o meu jogo E tenho que te dar tempo Claro Tu tens destruído tudo com um ataque só Olha só Ela diz Eu converti-me em UM Com os Pokémons Pássaros que eu tenho E voei pelos céus Uma coisa assim Está louca Aconteceu eu nem vi É só isso que eu digo Para mim uma pessoa começa uma conversa assim E com aquela pose Está louca Ela está a flutuar Ela não estava nem a tocar no chão O pé estava a mexer Como é que... Ai meu Deus Vê só A elegante coreografia dos meus pokémons voadores e eu Ok E tivemos uma pequena dança E ai vai Pronto Cheguei Sim já chegaste vai Força Oi? Força Mas já que você já leu então não preciso ler É não precisas ler É não precisas ler Alana aqui é Winona Winona Ah é verdade Parece que não estava a pisar mesmo no chão Pois é Pois é Está a flutuar ali mesmo Alana sai Ok vamos a fazer Discharge Diretamente Um Ok Negativo Começa bem Olha só Começa a dar porrada Porta Porta Mais nível que os pokémons da lidera Não é para menos Apesar de ele ser fraco Mas pronto Ok O Altaria vai sobreviver Este sobrevive Aiá Aí está Terremoto Não 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 Tu quase perdeste o teu Mega É para teres uma ideia do que aconteceu Ai não Agora comigo Ai não Cura-te Cura-te Que ele aguenta Ele aguenta Híperpissão 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 Eu estou a pensar a quem é que eu troco Espera ai Se ele é dragão Ou até o Wally Meu Deus O negativo Quase se foi Ok E eu a dizer Este Sinazi não vai ser o destaque É Ah não coisa Isto vai ser muito fácil E olha só O Altaria como sempre a dar os sustos Se ela tocasse primeiro que eu Ok O Wally aqui está Isto é brincadeira para o Wally Drainning Kiss Eu vou-me curar Toma um beijinho Bom Já foi É mesmo aquele movimento é um beijinho Eu sei Toma um beijinho Toma um beijinho Toma um beijinho E pronto O problema foi eliminado por agora O problema O problema O problema E agora vou com o meu inicial O Porque agora está Está na hora Eu sei que Esse é Asana Sim Eu vou ter desvantagem Contra o outro a seguir Mas pronto Eu quero usar o Mega Por isso Dá-me igual Blaz Ignite Mega Shinka E aí vem ele Adoro este Mega Está brutal o design Está muito bom E vai Blaze Kick E aí vai Blaze Kick E aí vai Blaze Kick E aí vai Já foi Olha o que você acha Eu quero que lhe dê o movimento Ok Terreiro X Sim Sim Trago pelo Mega Ahm Sim Eu diria para trocares pelo Persecution Aquilo Tu não vais usar isso nunca Volta para trás Aqui Sim Porque se pelo menos é tipo bicho Se aparecer ou tipo planta Ele tem um ataque super eficaz É verdade Então já serve de algo Obrigado Não preciso de aprender o Slash Por favor Não sei Aff Lembra que não começa de ter uma coisa Ai meu Deus Por favor Por favor A primeira palma Lembro-me sim Medalha Espera Ainda não ganhei É que eu estou Desacelerado Eu sei Está a brincar Ok Pelipper Espera aí Pelipper Eu não tenho assim Exatamente nada Mas eu vou usar o Wally mesmo Se calhar o Blaze Kick Podia derrotá-lo Mas pronto Talvez Eu vou usar o Wally E uso o Psychic E isso definitivamente vai destruir este Como é que se diz o nome do animal Pelicano 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 O que é Pelicano? Eu sei não Não vi a que deu não Porquê que os espanhóis dizem Pelicano? Pelicano 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 Parece Pelicula Confusão meu Quando foi no direto Foi uma confusão do caraças Eu não sabia nem o que dizer É Então eu desisti disso É o Pelipper Pronto Quem é que não conhece o Pelipper? Já está Agora sim Temos Crachá Feito Crachá Prontos Agora é bem provável que vocês vejam O bom salto Para a frente Porque eu vou cortar o que é O recheio de a gente estar só a derrotar treinadores normais Porque Estamos muito fortes Literalmente Os treinadores normais das rutas Já não são Nenhum desafio Nenhum desafio Então pronto Calma peguei no preto Então basicamente Nós agora temos que viajar até o Mount Pyre Everest Mount Pyre Ou uma coisa assim Eu vou me curar Eu acho Não é o Mount Pyre Se calhar é o outro não Eu não sei do que você está falando agora Eu já não me lembro Deixa-me ver o mapa Temos que viajar até aqui É o Mount Pyre É isso mesmo Mount Pyre Passar pela Temos que fazer encounters na ruta 121 Para 122 E temos o Mount Pyre E pronto É isso Temos dois encounters e Mount Pyre é outro encounter também Então é isso pessoal Assim que Vamos a curar-nos Eu vou-me curar primeiro Eu já parei Sim, podes ir avançando Vai avançando Vai à frente Qualquer era o Qualquer era o quê? Acho que é isso que eu vou Não, mas tu não podes voar para lá Não visitaste-se ainda Portanto eu não vou para lá Você disse, vale Sim, pá Avançares com um boneco A ti pela ruta Não é para voar É por aqui É verdade Seria muito bom Poderes voar Diretamente agora Para os outros cheats Acabámos o jogo hoje Eu também acho Ah, pera Acho que aqui é encounter Sim, aqui é encounter Aqui podes fazer encounter Bora Será a frente, moleque Um gloom, não acredito Você já tem Não, não tenho Eu não acredito-lo Porquê? Oh, não Isso é encounter? Não Certeza? Está lá em cima Ah, ok Prontos Não vi as pokebolas Prontos, encounter Vamos apanhar isto Eu não tenho tempo para isto Bora Aí está, pronto Gloom Meu Deus Não nos tocam assim Pokémons diferentes? Uhum Bom, Gloom Eu não me vou complicar Cada ideia é antes e tudo Rosa Vai outro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mata, mata, mata Uuu, olha o meu É só que é contrastes? Aham Uau Vê se o apanhas E se não o apanhares? Se não o apanhares até vou ter que deitar fora o gloom também Não é isso que você quer? Acho que vou matar ele Ora 121 temos, aí está Chupete O nome dele é Chupete 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 É fantástico Eu não sei onde ela tem a cabeça pessoal E eu estou a ter um ataque de alergia agora mesmo Ah, vem vontade de espirrar Quer parar para espirrar? Que tem mãe só Não Eu vou aguentar Porque eu sou Assim Você vai ficar cheio de caretas, não? No vídeo Não importa Com certeza que o pessoal vai se rir disto E foi espirrar? Não Apesar de que no canal inglês cada vez que eu espirrava O pessoal adorava Iam ver os vídeos só para ver eu espirrar E os vídeos até tinham mais visualizações Oh meu Deus eu encontrei-me com um rival Sou eu? Que mentira Oh meu Deus Ela está aqui para fazer shopping Então vamos para o shopping da cidade Ele evitou o ataque Bom, eu já lutei com a rival Meu Deus Ah, devias ter trocado, né? Tu perguntas isso depois de anulares a opção de trocar Eu não sabia como era isso Meu Deus Tu tivesses dado atenção quando eu falei aqui no meu Que disse Oh, tem um brelume como eu E tu não me dás atenção? Eu não sei como é esse Lu, tu não consegues fazer duas coisas ao mesmo tempo Eu não sei o que é que se passa contigo Porque quando estamos a gravar tu não Não és tu Calma Não usas a cabeça Não estás a tentar nada miuda Eu falei que não em alguma coisa Não me consigo acalmar assim Calma Bate na minha cara Isso ai já a culpa é tua Não fiz nada Não fiz nada Que ridículo Vá, estou aqui à tua espera Bora Vai Está de transporte para aqui Agora Ok, pronto Assim já está mais rápido e já chegou aqui Meu Deus É Se não nunca mais Espera, qual que é esse? Estou com medo Isto é um cemitério Isto é um cemitério Mas Eu não me lembro se a gente Isto é suposto que a gente tenha uma saída Isto está diferente do original Eu já não me lembro Espera, isto é é encounter O meu não é O teu não é ainda Ok, então o meu é Então eu tenho que apanhar este Ok, eu aceito um Duskull Isto é bom Ah, você é mordíssimo por quê? Eu aceito Ele é de terra Ele é terraço Tu não queres usar eletrics, boboca Agora que eu percebi Tu queres usar fogo, água Não tens nenhum de fogo Agora que eu me estou a dar conta Que loucura Pois é Pois é Tu não chegaste a ter nenhum de fogo Não Nenhum 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 Cara, segundo os registos aqui Tu tens dois iguais? Qual? Sério? Eu acho Ou é que eu apontei mal Você apontou mal Meu Deus, que loucura Pois, depois a gente veio aqui e corrigiu Mas não corrigimos no caderno É verdade A gente corrigiu no jogo e não no caderno, possivelmente Bem Vê se eu consigo apanhar este gajo Bora lá, meu Fica Isso é tudo treinador Sim, é tudo treinador Por onde você foi? Eu estou aí assim À frente dessa velha Ok E por onde eu estou aqui? Tens que ir para cima Pela escada Anda Ok, vai lá Olá, senhora 1, 2, 3 Ah, meu É sério, wheel o wisp Por que é que me estás a queimar, meu? Eu quero atacar e não quero Ao mesmo tempo É, mas eu vou arriscar Eu vou arriscar porque não aguento Ok, está ótimo Tens a usar a Ultra Ball Agora tem que ficar Vai lá, tens um dame 1, 2, 3, 1 Aí está Pronto Mount Pyre Temos o Duskel Super Repelling Agora a ver o que é que tu encontras Eu tenho que encontrar alguma coisa Onde é que eu tenho que ir? Ah, como assim, Lulu? Já subiu essas escadas? Ah, tem uma escada aqui Não posso fazer... Pronto Ah Não pus nome Foi sem querer Carreguei no B demasiado Não Eu falhei Que incenso suave É tipo um labirinto Para a gente evitar alguns treinadores Mais ou menos Olha, já encontrei Encontraste? Não, eu não encontraste Não encontraste Um igualito A ver, eu preciso do Full Heal Ok, assim o Kraken já está curado Bom, bora lá Vamos avançar pelo Mount Pyre Incenso marino A ver se tu entretanto encontras alguma coisa É para mim ali para o lado ou...? O Shuppet Ah... Shuppet Isso seria um par perfeito Eu sei Os dois fantasmas Seria muito bom Mas, como já apanhaste um Pera, é para subir ou era para descer ali em baixo? Já não sei Para subir Ah, ainda posso encontrar aqui? Então o que deve ser treinador? O podes encontrar em qualquer sitio que estejas atualmente Podes encontrar Ok, esse já tem Então puxa Eu já estava aqui perdida Como é assim perdida? Fala ai com eles Estava perdido mesmo E tem uma Mega Stone ali em cima Eu quase não me enganei para isso Tu apanhaste Ok Super replente Ah, tem mesmo ali É que eu já não me lembro Bola e sombra Como é que... Bola e sombra Isso é muito bom Isso é um movimento bom Parece que ele dá risada e faz Ok Ele dá risada quando eu encontro com ele Olha só Uh, para quem será? Medichamita Ah não, é para Medicham Uau Interessante O que tem aqui? Nada Andava para ver antes? Olha, está a risada Ha 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 Ok Lu Já entendemos Já entendemos Eu tenho medo de não Não estou falando inglês Bem, então Desce para baixo Tens que descer para baixo Tenta procurar outra saída Ou outra porta Olha ai O que é essa porta? Uh Aí está Eu não contei nem um pouquinho não Ah pera, não posso fugir da luta Meu Deus Estou completamente distraído Olha Você vai fazer um cauter aqui Sim Uh Pera, 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 pera Estás no Mount Perigo Sim, conta também É? Conta Por isso Olha É o Mega É? É o que eu vais te apanhar É? Ele é luta psíquico Uh Agora eu mato ele Prontos Faz isso Eu nem já me dá igual Não tenho intenções de trocar a equipa tão cedo Please Ah já peguei Boa Quer marcar ai? Ok Medite Então temos o Dusk Luku Meditate É o último dele A última forma Não é Medicham Magrinho Com pernas vermelhas Assim mais ou menos redonda Não é tu vais lembrar Eu acho Mas pronto Não me distentei Ok Já cheguei aqui no último andar Vou apanhar aqui as coisas Ele é de luta É só isso que tens de pensar Pensa num nome assim Sei lá Não faço ideia É feminino É feminino Chama-te Ribriano Eu não 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 Se queres Mas ele fica gordinho Não, não fica gordinho Ele é muito magrelo E depois tem as pernas redondas Grandes Ou as pernas assim Ai não se pode dizer Não sei explicar Pronto Põe um nome qualquer Um nome Qualquer É que não dá Chama-te de Kale Quem é Kale? Como é esse cara Kale? É com A E a Kale é a outra Não? Do Dragon Ball Super E a Kale? A Ribriano também não é? Sim Mas tu dizeste quem é a Kale? Não Como é esse cara Kale? K-A-L-E Ah mas agora chega da Kale Ai meu Deus Não Vou chamar de outro Kale O que? O que? Vai ser Samman Finalmente decidiste numa mão? Sam... Eu vou avançando Eu vou avançando Por que não coloco o nome mais pequeno não é? Eu adoro o tema desta montanha acelerado É? É? Simplesmente é inspirador como ele toca a guitarra Assim tão rápido Onde se foi? Aqui por cima? Claro Agora é subir a montanha E... E aquele? Pensa só Não sei o lugar que eu estou Não sei o lugar que eu estou Isto... Isto só... Ah tem um objeto Se não me engano isto aqui há objetos ocultos Aí está Estas tumbas Estas tumbas Onde é que sim? Aí... Nesta aqui debaixo também Oh meu Deus Vamos Let's shove it Também não Vamos Mas o objeto é bastante bom Olha É aí mesmo Aí está o que a gente Tinha como objetivo para este Uh! Isso parece um ginásio Para este episódio Aqui voa também O que é bom para o teu objetivo aí? Bora! Seria terra Mas o último espaço é suficiente Eu vou usar o meu Tentacruel O meu Kraken Vamos ver se ele sobe de uma vez aqui Já que é forte contra as de fogo E... Pelo menos resiste veneno Já que é veneno também Então Uh! Bora lá! Olha o meu começou pela direita O seu começou pela esquerda Eu vi É! Tá! Inverse 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 Ok Carvanha Beleza! Aí tens vantagem E eu aqui também É vantagem Ei! Bora! Vamos lá Arrebenta com o gajo Pumba É aqui que o Kraken vai começar a acompanhar a equipa Vai começar a ganhar uns níveis e assim Vai ficar bom Vai ficar bom Pozengeb Bora! Toma! Não foi crítico Boa! É sim mesmo Arrebenta com o gajo todo Bora, bora, bora Kraken 35 Ok O aranque está 46 Que diferença de níveis, meu Deus Vou ter que treinar muito o Kraken Bora! Minha diana Minha diana Ok Praticamente Isto não deveria de ser muito complicado até ao boss Eu acho que o chefe vai ficar um pouco mais complicado Não, não pode Mas mesmo assim Eu quero prender volts cruel O que é que isso faz? Faz Carga elétrica é muito potente E também ferem geralmente quem usa Então acho que não É tipo, podes ter Não, não quero Se tiveres um momento para trocar Mas usas só em recursos Em casos de urgência E que tenhas muita vida Mas no teu caso Eu não trocaria, não Não, não trocaria É melhor não porque tu não sabes quando é que se deve usar essas coisas Pois é, na verdade Como é que eu morro? Ai não O meu Kraken Ok Ok A confusão estava fazendo muito grande Meu Não dá O próximo é o Zoubat Ou Golbat Esqueci É Golbat Eu vou usar aqui Full Heal Tirar a confusão Olha aqui Olha, duas pedras E vamos fazer Poison Jab Boomba Ei O que já chegaste ai? Calma ai Calma ai Calma ai, eu sou lenta Eu tenho que chegar lá Poison Jab, bora Aí está, isto é um sweep Aumentaram o meu ataque É no que deu Ok, já cheguei também E aqui temos os orbes E oh, comandante Arcoa Matias Ele está evoluído Ele está evoluído E volta como é Britney? Acho que é o nome dele A Britney Spee Ok Ok Mas é isso Eu não sabia que ela trouxeram Aqui temos a Britney Pokémon Magma admin Ah não é Kourtney Ainda sei porquê que é que vai aparecer Britney Porque aparece É, porquê que vai aparecer talvez É, porquê que vai aparecer talvez Seguindo as tuas lógicas Obrigada Aí vai Eles roubaram o Prisimo Azul Isto foi muito fácil, pelos vistos era só um? é, era só um é sério que isso é uma boss battle? para esta altura do jogo um pokémon e assim de fácil eu peguei o vermelho porque eles roubaram o azul pois eu vou pegar o azul porque eles roubaram o vermelho porque eles roubaram o vermelho agora tem que ir a cidade pontual olha o que tem por aqui obteste o blue orb o blue orb vou pegar um pokémon bom já está agora podemos diretamente daqui voar vamos não voar? ah espera eu não posso porque eu não tenho voar a nenhum pokémon mas o que? não vou colocar eu vou a pé porque sou mais rápido que tu para onde? para a cidade ali onde estávamos aqui em cima? ai claro nessa cidade que a gente estava mas ela falou para ir para a cidade pontual portual? pontual é portual não é pontual acho que não é portual não tem cidade pontual acho que não é portual isso existe existe aí em espanhol existe portual em inglês é slate port port mas bom então se queres vai para lá vou para lá ai não mas eu não posso ir até lá por isso esquece não mas é isso esta aqui em baixo portual viu foi a coisa eu disse portual tu é que estavas a dizer pontual cidade pontual meu deus eu meti-me numa luta ah ok pronto não sei vai explorar a loja ai há uma loja em cima sei lá cortar não sei não talvez no meio da conversa talvez eu corte aqui mesmo assim e pronto e já voltamos com a cidade ok finalmente cheguei na cidade porque parei-me com mais treinadores que eu pensava não tive mesmo sorte nenhuma para voltar mas pronto já está pelo menos já está feito estamos aqui e bom acho que já fizemos um decente progresso fizemos o ginásio fizemos o Mount Pyre praticamente o seguinte episodio seria a gente fazer a base dos inimigos e o seguinte ginásio que é logo a seguir ah e depois disso teríamos outro episodio onde faríamos o evento do Pokémon lendário e o último ginásio e depois já seria Victory Road e League of Pokémon então mais uns 3 episodios praticamente sim pera mais 1 2 3 episodios sim mais 3 episodios tudo correr bem então está acabando então está acabando a série pessoal por isso já sabem o vosso apoio é muito agradecido nesta série como sempre espero que vocês continuem a gostar aqui da nossa aventura então deixem o vosso like se és novo no canal então suscreve-te junta-te aqui à nossa comunidade e praticamente é isso pessoal muito obrigado a todos por verem mais um vídeo e vejo-vos a todos no próximo no próximo vídeo isso marcas-te despedido tchau pronto é só isso bom pessoal fiquem todos bem grande abraço e vejo-vos no próximo stay beast tchau tchau tchau